A gente estava bem ansioso para você ver qual oportunidade a gente ia ser, o que ia acontecer. É, eu consegui, né? Fez várias coisas assim, algumas coisas eram erradas, a gente refez. Acompanhando ela ensaiar as falas, preocupada com como que as coisas iam acontecer, a ansiedade vindo, né? E agora, hoje, concluindo, vendo no rostinho dela a felicidade de ter passado por tudo isso e ter conquistado mais essa vitória na historinha dela. A responsabilidade que o teatro traz para a vida deles. É de que funciona porque é uma equipe. Essas habilidades multidisciplinares vai ser pedido num trabalho, numa faculdade, no resto da vida. Então, assim, é muito legal eles estarem se preocupando com isso nessa idade tão rico. Então, eu sou extremamente grata e me sinto muito orgulhosa. Fiquei muito feliz. E eu acho que a gente foi uma turma muito boa, assim, porque a gente se sorsou muito para esse dia acontecer. E aí